Uma das primeiras iniciativas do presidente Jair Bolsonaro foi sancionar a lei 13.798 de 2019. Esta lei institui no Brasil a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. A gravidez na adolescência é uma realidade no Brasil e precisamos ter um olhar especial para esse tema. E hoje o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos assinou um termo de compromisso com o Ministério da Educação, da Saúde e da Cidadania, onde está estabelecido que esses quatro ministérios serão os protagonistas desta campanha. Nós entendemos que essa campanha precisa também alcançar a família. A família precisa quebrar alguns tabus e começar a falar de educação sexual em casa, orientar os filhos, orientar os seus adolescentes. Então esse Ministério vem para estar conversando com a família sobre como lidar com um assunto tão delicado que é a prevenção da gravidez na adolescência.